Sakira, nova música, novas farpas. Piquet quis para a cantora depois da separação. Depois do estrondoso sucesso das últimas músicas, Sakira volta a surpreender os fãs com uma nova canção. Chama-se TQG, foi lançada esta sexta-feira, 24 de fevereiro, e conta com a colaboração da arista Karol G. O tema, que une duas vozes latinas e dois corações feridos, deixa novas indiretas ao ex-namorado Gerard Piquet. Disseis-te que me superaste e arranjaste uma nova namorada, o que ela não sabe é que tu acompanhas todos os meus stories, ferramenta da rede social Instagram. Diz-te à tua nova bebé que eu não compito por homens ou do eu me ver-te como uma nova, já me esqueci de tudo o que vivemos e é isso que te magoa. São alguns dos versos polémicos que poderão referir-se à traição do jogador de futebol com a sua atual namorada. Clara Chia, que tanto tem dado o que falar. Mas ainda houve mais. Este tema também expõe a vontade de Piquet em querer voltar com Sakira depois da separação. O que fazes à minha procura se sabes que erros não repito, e agora queres voltar? Calculei que sim, dando like na minha fotografia pareces feliz com a tua nova vida. Mas se ela soubesse que ainda andavas à minha procura, são outros certos empatantes da canção. Já Carol G. não perdeu a oportunidade de dar voz à sua dor e fez referências ao seu respectivo ex-namorado, o artista Anuel. Quem te disse que um vazio foi preenchido por outra pessoa está mentindo para você como cobrir uma ferida com maquiagem. Você não vê, mas sente você saiu dizendo que me suprou arrumou uma nova namorada. O que ela não sabe é que você ainda está vendo todas as minhas histórias. Sakira Carol G. Querida, o que foi não, bem, muito engolido, engolido, ou o que você está fazendo procurando-me, ou se você sabe que eu não repito erros? Papai, diga ao seu novo bebê que eu não compito para que os homens parem de puxar porque pelo menos eu tive você bonita. Ver você com o novo me machucou, mas já estou pronto para o meu que vivemos foi esquecido e é isso que te ofendeu. Até a vida me melhorou porque você não é mais bem-vindo ou o que sua namorada jogou em mim que nem me dá raiva e eu rio, eu rio. Não tenho tempo para o que não contribuo já mudei meu norte, ganhar dinheiro como esporte enchendo a conta. Os soos, o estacionamento e o passaporte são mais duro, diz o esporte. Agora você quer voltar, mostra, mmmm sim, me espera aí, eu sou um idiota. Esqueceu que estou em outro, que sua bichota era muito grande Sakira e Carol G querida. O que foi não, bem, muito engolido, engolido, ou o que você está fazendo procurando-me, ou se você sabe que eu não repito erros? Papai, diga ao seu novo bebê que eu não compito por homens. Pare de se enganar, que pelo menos eu tive você bonita, Sakira, Sakira. Você saiu e eu coloquei triple M, mais bom, mais difícil, mais nível. De volta com você nunca, você foi o azar porque agora as benção chovem sobre mim e você quer voltar, eu já imagina curtindo minha foto. Você procurando comida por fora, você dizendo que era monotonia e agora você quer voltar. Eu já suponha curtindo minhas fotos, minhas fotos. Você viu sua nova vida, mas se ela soubesse que você ainda está procurando por mim. Sakira e Carol G Querida, o que foi não, bem, muito engolido, engolido, ou o que você está fazendo procurando-me, ou se você sabe que eu não repito erros? Papai, diga ao seu novo bebê que eu não compito para os homens pararem de puxar que pelo menos eu tive você bonita. Meu amor, é que você ficou muito longe e eu não consigo ver de longe, babi. TQM, mas TQG. Barranquila, me dá-lo vaja aqui também o vídeo.